Se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo e também me siga nas minhas outras redes sociais. Não tinha material né? Ficou sem material né, Dudão? Difícil né? Destruir véi! Foda-se... Otário! Aqui ó! Ó! Aqui pra você ó, seu lixo! Ai, esse é o jogo no rabão! Morreu pra explosão ainda, é otário ainda! Morreu pra explosão ainda, muito troço! Infelizmente... Infelizmente o Shunny... Ah, mentira! Que tem dois caras aqui, é sério? Morreu! Tem um cara embaixo de mim! Pera aí! Tem cara embaixo de mim... Vocês viram lá o robô de bosta né? Eu vou atirar nesse merda mano, eu gosto de atirar nos robôs só pra atrapalhar o jogo deles! Olha lá, eu gosto de atirar só pra atrapalhar, ó! Tipo ó, ó, ó! Olha lá, ó! Aqui ó, eu faço isso aqui ó! Faço isso aqui só balagato, você é trouxa! Bicho! Bota a cara, vai! Já tá vindo esse bosta! Não, não, não! Caralho, o maluco é bravo! Tô fudido! Ficou o cara atrás de mim, velho! Ai, fudeu! Acho que eu vou morrer, cara! Eu tô morto já! Eu tô ligado que eu tô morto já! Eu estou muito morto, velho! Fudeu! Vou rezar pra ninguém me ver, mano! Tem um cara ali em cima e tem um cara aqui na minha frente! Pera aí, guys! Já, 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 já eu falo mais um pouquinho! Pera aí, pera aí, pera aí! Deixa eu concentrar aqui porque o negócio tá feio, velho! Tô tretando ali, ó! Pera aí que o negócio tá feio, mano! Tem muita gente... Tô tretando ali, ó! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Acho que tem mais gente, hein Será que não? Vou pegar esse mino aqui E lá é nóis Olha o cara ali Olha o cara ali Olá Oba Oba Nem construiu Cara, nem construiu Nem construiu Tô usando uma agora Usando o que, coisão Nossa, mano Olha o loot do cara Ele tinha uma doze dourada Meu Deus Nobody, velho Tem outra pessoa no servidor ainda Eita, eita, eita Eita Calma aí, calma aí Nossa Que malia Que malia Que malia É complicado É complicado É complicado Essa doze do cara é muito boa, velho Deixa eu pegar ela Hum Tem um cara que tá vindo aqui, mano Aqui Aqui Vamos lá. Eu acho que você liberar algumas coisas e não liberar outras, é nítido que você não tá querendo, você não quer liberar direito de civil, você só quer ganhar, você quer ganhar, como é que chama, voto mano, só isso, só isso que você quer mano. Beleza, matei esse cara aqui, mais ninguém apareceu. Já entendeu? E aí? É aí, aí, aí foi Lolo. Aí foi Lolo de verdade você, meu querido. Lolo de verdade. Lolo de verdade. Vamos lá. Ah, agora cê correu, né? Agora cê correu, né? Viu que é da merda, né? Cagão sem exceção. E aí que é da merda, viu que é da merda, né? Agora eu vou correr também. Hihihi, que eu sou cagão. Pô, deus. Continua forte, né, mano? Continua forte essa merda, mano. Continua horrorosamente forte essa merda, né, velho? Não tem jeito não. É muito forte, cara. Tá bom, mano. Esse lugar aqui é uma merda, mano, quando eu fecho aqui. Já fechou umas vezes aqui, mano. Eu odeio esse lugar, velho. É muito ruim, cara. Muito lugar... Muito lugar pra olhar e... Muito high ground, velho. O cara vai cair aqui, ó. Ó o cara caindo aqui, ó. Ó, matei o cara. É, bazuca é muito OP, cara. Não tem jeito. Ela é muito forte, velho. É, bazuca é muito forte, velho. Todo mundo tá jogando de bazuca. Todo mundo tá jogando de bazuca. Nossa, olha o loot desse cara, mano. Full dourado, mano. Ele tava full dourado, mano. Olha isso. E morreu. Meu Deus. Mudou ali. Mudou. Minha bazuca, mano. É muito OP, mano. Tem um cara ali e tem dois caras aqui que tão tretando até agora. É muito MolToka. Um cara ali e tem três caras aqui que tá jogando. Mas que não tem dois caras aqui que tá jogando de b거�adeira. É uma APA. Mas, né. Boa parte. Tipos da tola. Anja grande. Tipos da manhã aí. Tipos da manhã. Tipos da ... Tipos do specificそして , Tipos da sostância. Tipos do SER ou inicial que das barra jetzt. Eu to fazendo merda mano, que bosta É a merda que eu to fazendo Yes GG Acabou a tua puta